De acordo com o decreto estadual, as festas carnavalescas estão suspensas em todo o estado do Maranhão. A medida visa evitar aglomerações e, consequentemente, a propagação do coronavírus. Eventos com bandas e música ao vivo estão totalmente proibidos e quem descumprir as medidas pode ser punido. Em Santa Inês, além do decreto estadual, o delegado regional Denis Lopes também suspendeu a expedição de licenças para eventos até o dia 18 de fevereiro. O delegado explicou que todas as medidas em vigor são para preservar vidas. Denis Lopes disse ainda como devem ser realizadas as fiscalizações durante o período carnavalesco. Nesse período de carnaval agora, que se inicia nesse final de semana, estará proibido qualquer evento em espaço público e privado. A Polícia Civil formará uma equipe, juntamente com a Polícia Militar, para realizar essa fiscalização. E se for constatado qualquer desrespeito a esse decreto estadual, será lavrado um procedimento no âmbito da Polícia Civil e a pessoa responderá criminalmente. Os estabelecimentos tipo bares e restaurantes, desde que não tenham eventos, continuarão funcionando normalmente, não é isso? Isso, perfeitamente. Não há nenhuma vedação para que os bares e restaurantes funcionem. A proibição é que não possa haver eventos festivos nesses locais. No dia 18 de fevereiro agora, a portaria que vedava a expedição de licenças, ela expirará e a partir de então a Polícia Civil voltará a expedir normalmente as licenças. Desde que não haja nenhum decreto estadual que proíba eventos festivos. Vale ressaltar que todas essas medidas, tanto da portaria quanto da Polícia Civil, é em preservação da vida. Perfeitamente. A gente está adotando essas medidas mais restritivas para evitar a propagação do coronavírus. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Inês, junto com a Polícia Militar do 7º Batalhão, também vem realizando fiscalizações em bares e restaurantes. O capitão Nascimento, comandante do Corpo de Bombeiros, disse que o trabalho vai continuar durante o período do carnaval. A gente vai continuar a fiscalização, está autorizado o funcionamento de bares e restaurantes e nós vamos continuar com as vistorias rotineiras, vendo as medidas de segurança e também evitando aglomeração de público. Capitão, vendo em consideração nos últimos dias, em menos de uma semana, dois episódios de incêndio aqui na cidade, isso acende um alerta também para as pessoas em suas residências, em seus estabelecimentos, em relação a essas situações. Isso, contra os estabelecimentos, a gente vai intensificar as vistorias, para todo comerciante se regularizar, manter seus preventivos de incêndio em dia. Enquanto os domicílios, para a população realmente tomar cuidado e tomar todos os cuidados de segurança. Já a Polícia Militar também está se preparando para realizar operações em toda a área do 7º Batalhão. Mesmo com os eventos suspensos, a Polícia deve intensificar o combate à criminalidade no período da folia de Momo. É o que garante o Major Orlando, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar. As operações já começaram, embora estejam proibidos os eventos, tanto público como privado, mas a Polícia Militar não pode se furtar de preservar vidas, seja de que forma for. Então, iniciamos as operações já com os bombeiros. Vamos continuar essas operações nos finais de semana, com parceria também com a Polícia Civil, porque o intuito é preservar a vida, evitar aglomerações, para evitar que mais pessoas adoeçam e superlotem os hospitais. Então, a Polícia Militar se fará presente com abordagens, com operações de trânsito, com operações de abordagem, com operações também de conscientização em conjunto com outros órgãos. Fiscalizando também a possibilidade de acontecerem pequenos eventos em bairros, como algumas pessoas ainda insistem em infringir a lei, infringir a norma. E a gente vai fiscalizar isso, como eu bem falei, pelo intuito de permanecer com a saúde em dias. Fiscalização para evitar aglomerações, uso de máscara e coisas do gênero, justamente para evitar que mais pessoas se contaminem, mais pessoas adoeçam e venha sobrecarregar os serviços públicos, em especial o hospital. Então, a Polícia Militar se fará presente com mais força, embora não esteja prevista autorização para eventos, mas o nosso efetivo vai ser reforçado e estaremos nas ruas atentos para quem queira infringir as leis. Então, haverá fiscalização nesse sentido também, embriaguez ao volante, tráfico de drogas, que já fazemos. Para isso, para a Polícia Militar constatar isso, é preciso que se faça abordagem, blitz de trânsito, busca pessoal com o intuito de fazer a pressão também de armas de fogo, como tem sido realizado aqui muito fortemente na nossa área, vamos continuar nesse sentido. Que a ideia geral é fazer segurança pública, fazer que o carnaval, o período de carnaval, embora não aconteça eventos, seja bem tranquilo. Obrigado. 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 Obrigado.